Vamos ver aqui os números da Brisanet participações referentes a 31 de 3 de 2024, 1T24, começando aqui pela base anual do 1T23. Para 1T24 a receita subiu 14,5% de 292.000 para 334.419, um ganho de 42.339. Lucro bruto subiu 3,2%, taxa operacional aqui não foi muito legal, resultado operacional caiu 23,7%, resultado antes dos tributos sobre o lucro menos 31% e o lucro do período reduziu 20,3% de 25.271 para 20.153, redução de 5.118. A margem bruta caiu 4,7 pontos percentuais de 47,44% para 42,74%, margem operacional menos 7 pontos percentuais e a margem líquida menos 2,6pp de 8,65% para 6%. Então a parte operacional não foi muito legal não né, apesar do ganho da receita aí, vamos ver aqui do 4T23 para 1T24 na base trimestral, a receita subiu 2,9% de 325.000 para 334.419, um ganho de 9.348. Resultado bruto caiu 2,5%, lucro operacional menos 30%, resultado antes dos tributos menos 47,6% e o lucro do período menos 68% de 62.563 para 20.153, redução de 42.410. Margem bruta menos 2,33pp, margem operacional menos 6,63pp e a margem líquida menos 13,22 pontos percentuais de 19,25% para 6%. Quedas bem acentuadas aqui hein, obviamente aí não favorecem o valor das ações. Vamos ver detalhes aqui na DRE resumida do 1T23 para 1T24, a receita subiu 14,5% e os custos aumentaram bastante aqui hein, 24,7%, menos 37.960 aumento nos custos, como isso fechou com um resultado bruto 3,2%, maior apesar do ganho aí muito bom de receita, os custos cresceram bastante. As despesas também, ó, despesas receitas operacionais, saldo negativo despesas, elas aumentaram 24,9%, como isso fechou com um resultado lucro operacional 23,7% menor, 62.000 para 47.317 menos 14.684. Adicionando aqui, resultado financeiro, o líquido despesas financeiras reduziram 13,4% de menos 25.985 para menos 22.495, redução de 3.490. Com isso, o resultado antes dos tributos sobre o lucro caiu 31,1% de 36.000 para 24.822, redução de 11.194. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou um T23 com lucro de 25.184 para 20.112, redução de 20,1%, e aqui atribuído aos sócios de 25.271 para 20.153, redução de 5.118 ou menos 20,3%. Então, apesar do ganho da receita, operacionalmente não foi muito legal, não é? Aumento de custos, despesas. Vamos ver aqui alguns indicadores. Lucro por ação no 1T24, 4 centavos. Receita últimos 12 meses, 1B270.000, com lucro de 158.534, margem 12,5%. Lucro por ação no 1T24, 35 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$4,17. PL no 1T24, 11,81. Eu acho mais interessante um PL abaixo de 10, hein? Para os padrões aí, situação atual da economia, juros, eu acho um PL abaixo de 10 aí mais interessante, né? Normalmente aí entre 5 e 10, né? Tá no 10, tá legal, né? Pode ficar flutuando aí entre 5 e 10 também, hein? PSR 1,47, um PSR ok, porém aí poderia estar um pouquinho mais baixo, hein? Na minha opinião. PVP 1,23, estamos pagando aqui, ó, R$4,17 por uma ação que vale R$3,39, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 22,8%, mas então a ação não está com desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido, 10,4%. Um retorno mais interessante, estaria aí em torno de 15%, acima de 15%. Patrimônio líquido aqui, variação. 4T23 para 1T24, R$20.153, capital social realizado, não tem alteração aqui na base sequencial, o número de ações permanece o mesmo, valor de mercado, R$1.872.000 com dividendos de 1,8% nos últimos 12 meses. Observando aqui a alavancagem, considerando uma dívida líquida de R$831.456 e receitas de R$1.270.000, está em 0,7%. Ok, um pouquinho elevado aí, né? Dívida líquida aí está menor do que a receita aqui nos últimos 12 meses, porém está um pouquinho elevada, hein? Observando aqui pelo resultado operacional, dívida líquida sendo R$831.456, com o resultado operacional últimos 12 meses de R$235.971, está em 3,5% aqui. E pelo patrimônio líquido, está em 54,5%, sendo o patrimônio líquido de R$1.524.000. Vamos ver aqui a variação do valor das ações, elas começaram em 2024 valendo R$3,55, com base na cotação R$4,17, um ganho de R$0,62 ou 17,5% a mais. Um ano antes valiam R$2,05, com base na cotação R$4,17, um ganho de R$2,12 ou 103,4% a mais, hein? E começaram em 2023 valendo R$2,54, fecharam o ano valendo R$3,71, um ganho de R$1,17 ou 46,1% a mais. Então, observando aqui, de um ano para cá, elas acumulam alta, bem expressiva aqui, hein? 103,4% de alta de um ano para cá. Observando aqui, a DRE resumida, a receita subiu 14,5% e o lucro reduziu 20%, hein? Observando aqui, de um T23 para um T24. Vamos ver o gráfico aqui, então. Comecinho 2024 aqui, dia 2 de janeiro, R$3,55 foi caindo, né? Aqui saltou e vinha se mantendo aí nas altas e aqui uma correção bem acentuada com os resultados, hein? Vamos ver aqui alguns números para finalizar. Guardo um T23 para o 2T23, a receita subiu 2,8% de R$292.000 para R$300.207. E o lucro subiu 74,2% de R$25.271 para R$44.000. Margem aqui, ó. R$8,7 para R$14,7. Olha as margens sempre, hein? Reduziu bastante, ó. Aqui no 3T23, a receita subiu 3,4% para R$310.512 e o lucro caiu 27,7% para R$31.804, margem 10,2%. E aqui no 4T23, a receita subiu 4,7% para R$325.000 e o lucro subiu 96,7% para R$62.563, margem subiu aqui para R$19,2%. Aqui a margem caiu bastante, hein? Observando aqui, ó. 3T22, desde aqui diante, a margem está bem pequena aqui, hein? 6% em relação aos períodos anteriores aqui no gráfico. Então, uma queda bem acentuada aí no lucro, hein? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.